Então, a compreensão intelectual, como você disse, também é relativamente fácil, a gente consegue entender, ah, entendi o raciocínio, mas isto não é o verdadeiro entendimento, o verdadeiro entendimento é um entendimento interno, um sentimento em que você realmente percebe que é um com todos os seres e que, na verdade, morte e nascimento não existem. Por isso, quando alguém alcança esse entendimento de sentimento, através da meditação, que é técnica para isso, então ele é invadido por uma enorme alegria, um grande contentamento. Muitas pessoas fazem perguntas pensando, ah, mas se eu pensar assim fica tudo sem sentido, é tudo vazio, por que eu vou fazer alguma coisa, se depois eu vou esquecer, se depois eu morro, se depois eu, 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 não continuo, por que? Qual é o sentido? Porque ele está perdido na ilusão do eu, e o que o budismo diz é esta que é a ilusão, aí está a ilusão, a ilusão do eu, a ilusão do querer permanecer para sempre com o eu, por exemplo, por exemplo, que é o que sempre as religiões quiseram dar para as pessoas como solução, mas essa não é a verdadeira solução, essa é só mais uma ilusão confortadora. Não é isso, você não é o que sente que é, você é alguém que entrou num baile a fantasia, fantasiado de eu. E sai do baile a fantasia e pensa que é o personagem, você não é o personagem, o eu que você está usando para transitar nesse mundo é uma fantasia.